E a cidade da Praia está a receber um seminário de preparação do relatório inicial da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. No caso de Cabo Verde, a alteração dos estatutos do ICA é, segundo a ministra da Justiça, uma das medidas do governo para a prevenção dos crimes e abusos e também para proteger as crianças. O Comitê Interministerial é responsável pela preparação do relatório inicial da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança Africana. Reuniu-se na presença do Comitê de Peritos da União Africana. Cabo Verde ratificou a Carta Regional de Proteção dos Direitos e Bem-Estar da Criança em 1993. Temos compromissos assumidos ao nível de adesão de país a várias convenções internacionais em matéria de direitos humanos e, neste caso em específico, direitos da criança. E nós temos estado a trabalhar. A funcionar o Comitê Interministerial, chamando a atenção aos vários departamentos governamentais, associações públicas e privadas também, como as ONGs, sociedade civil, da necessidade que o país tem de trabalhar um plano de ação para que esse plano possa refletir aquilo que é a decisão do país em relação ao cumprimento dos compromissos internacionais em matéria de apresentação dos relatórios. Há haver, portanto, um cronograma de execução. E nós estamos a trabalhar também. A própria Comissão Nacional de Direitos Humanos está a supervisionar, a monitorar a Comissão Interministerial no sentido do cumprimento do cronograma e de fazermos também, construirmos uma imagem diferente junto à União Africana. A alteração dos estatutos do ICA, Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente, é uma das medidas de execução do governo para a prevenção dos crimes e abusos e proteger as crianças. O regime jurídico, esse, está pronto, afirmou a Ministra da Justiça. O ICA tem feito um bom trabalho. É necessário reforçar o ICA, a alteração dos seus estatutos, a configuração de uma nova filosofia do ICA. É preciso envolver as ONGs para que possam tomar conta, por exemplo, de atividades que hoje o ICA tem, que o ICA poderá dedicar-se enquanto entidade governamental na execução de medidas de política, no monitoramento, chamando também a atenção da participação necessária da sociedade civil, das ONGs. O Wilson Adão Almeida, o representante do Comitê de Peritos da União Africana, declarou-se satisfeito por Cabo Verde estar pronto para honrar os compromissos perante a União Africana. Nós vamos a trabalhar, estamos a trabalhar um cronograma, brevemente estaremos a partilhar o cronograma, até porque nós já assumimos perante a União Africana e também porque, tenho que fazer referência, o país vai apresentar a sua candidatura ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas e nós temos, as eleições vão ser em outubro de 2024. Portanto, o país tem que, já assumiu o compromisso de candidatar-se, temos a que abrir várias frentes de um plano de advocacy ao nível mundial, já o fizemos ao nível da União Europeia, vamos brevemente a uma missão ao nível da África, fazer também o plano de advocacy, mostrar os ganhos do país, os ensinamentos e a partilha que o país poderá fazer, que está em condições de fazer, principalmente na nossa costa africana, das boas práticas que temos no país, da forma como as nossas instituições funcionam. A missão de advocacia da União Africana visitou diversos organismos responsáveis pela proteção das crianças em Cabo Verde.